Música Eu sou Alejandro, eu falo aqui da Cervejaria Livre. A Cervejaria Livre é uma cervejaria carioca focada em fazer cerveja sem glúten. A história da Livre, na verdade, foi baseada em uma história pessoal minha. Minha mãe, ela descobriu que ela era intolerante à glúten, ela sempre tomou muita cerveja com todo mundo. E a partir do momento que ela viu que parte do mal-estar dela era causado por glúten, ela parou de tomar cerveja. E quando eu comecei a fazer cerveja em casa com meu pai, a gente reparou que ela sempre teve muita vontade de experimentar a nossa cerveja, mas ela não podia. Então, a minha grande motivação veio a partir daí. O intuito da Cervejaria Livre é fazer uma cerveja inclusiva, uma cerveja democrática para todo mundo. Ou seja, quando a gente faz cervejas de qualidade, com características semelhantes às outras cervejas artesanais, porém, sem a presença do glúten, isso possibilita que pessoas que têm intolerância, ou que são celíacos, ou até mesmo que estejam fazendo uma dieta especial, possam partilhar de momentos especiais com seus amigos e seus familiares. A gente hoje produz quatro rótulos e vou estar apresentando três para vocês. A nossa Red Ipa, uma Belgian Blonde Ale e uma Vity Beer. Essa aqui é a nossa Bel Jumbrudiel. É uma cerveja no estilo tradicional belga. Ela tem como características um aroma bem frutado, aroma de banana, bem gostoso. Uma cerveja bem encorpada e com um final bem seco. Para a gente promover esse alto teor alcoólico e o final seco, a gente usa açúcar demerara. Então, é um insumo dos mais naturais possíveis e que não vai alterar o estilo dessa maravilhosa cerveja. Essa aqui é a nossa Red Ipa, a queridíssima do pessoal. Ela tem um amargor que cai muito bem na nossa boca, ela tem uma textura bem aveludada, uma espuma bem gostosa, bem consistente. Muitos aromas e com certeza vocês vão gostar. Essa aqui é a nossa Vity Beer, no estilo tradicional belga também, a base de trigo. Ela é muito refrescante, ela é bem levinha, é a nossa campeã de vendas. E para trazer esse frescor e esse aroma diferenciado, nós colocamos nela maracujá e manjericão. Então, são cervejas leves, encorpadas, com muito aroma e muito sabor. Diferente do que se pode imaginar de uma cerveja sem glúten, que muitas vezes é associada a cerveja sem graça ou algum produto sem graça. A nossa cerveja tem muita presença. Você encontra os nossos rótulos da cerveja livre nos melhores bares e restaurantes e também no nosso parceiro worldofbeers.com.br, que distribui no nosso país inteiro. Siga a gente nas redes sociais, os links estão aqui na descrição e seja livre! Tchau!